Eu sou atriz profissional e eu fiz muita coisa e me afastei porque eu tive câncer de mama e quando eu me preparei para voltar, novamente o câncer voltou. Depois disso eu me afastei de tudo e descobri por acaso, fazendo uma busca na internet, esse projeto da Unimed. E junto com esse câncer de mama eu tenho cinco hernes de disco e eu tô praticamente curada com esse projeto aqui. Depois que eu comecei a vir, a praticar essas aulas, eu me sinto muito bem quando eu saio daqui, muito, muito bem. E olha, isso tá fazendo bem a muita gente, não é só a mim.